Alô? Alô, Coutinho? Opa, quem é? Carlos, tudo bom? Seu empresário? Ô, tudo tranquilo. Sua voz tá estranha, Carlos. É tão doquinho rouca, né? Arranhando aqui por causa da Europa, o frio, né? Nossa, que... Sabe como é que... Vi sua apresentação hoje que é emocionado, Coutinho. Pô, foi muito bonito, cara. Pessoal aqui em Barcelona me recepcionou muito bem. Que alegria, hein? Muito feliz mesmo. Já se despediu? Hã? Se despediu da galera do Barcelona. Como assim? Vai pro PSG a semana que vem, já tá certo. Não, eu... Novo camisão. Eu acabei de chegar no Barcelona, hein? Eu acabei de chegar no Barcelona. 240 milhões. Olha que alegria. Que PSG, Carlos? Vai sim. Pô, pelo amor de Deus. E daqui a dois meses, City. Guardiola já tá sabendo, hein? Como? Carlos, o que você tá fazendo? Tava vendendo de novo? 310 milhões. Futebol dinâmico, Coutinho. Segunda venda, gente. De dia cê tá, de noite cê não tá. Pelo amor de Deus. Dinâmico, dinâmico. Que que é isso, Carlos? E no segundo semestre? Coutinho é merengue. Real Madrid te aguarda. Carlos, que... 440 milhões. Que que é isso? Olha só que alegria, hein? Três vendas? Coutinho, vou ter que se desligar aqui, hein? Futebol X3 tá me ligando. Um abraço. Que que é isso? Bom, 15 milhões do Barcelona. 22 do... Carlos, cala a boca. Eu tô fazendo a conta aqui. Cala a boca. Tá me distraindo? Bom, com mais 30 do PSG e 40 do... O Vasco vai pras cabeças, viu, Carlos? Vai pras cabeças. Cala a boca.